Já pensou em ter um ancapistão para chamar de seu? Estamos nós em pleno século XXI. Toda a superfície terrestre foi dividida e cada uma dessas divisões, chamadas de estados, é governada por uma dada facção, que detém o monopólio da força ali. Em um dado lugar, ao longo do tempo, a facção líder pode mudar. Às vezes, essa mudança acontece também pela força, às vezes por um teatro chamado eleição, que dá aos vassalos a ilusão de que estão participando do processo. No final das contas, o resultado é o mesmo. Temos nosso direito natural à propriedade violado, somos obrigados a entregar boa parte do que produzimos àquela facção e estamos sujeitos a legislações esdrúxulas impostas coercitivamente de cima para baixo. Infelizmente, hoje as coisas são assim. Como falei, toda a superfície terrestre já foi dividida em estados. Toda? Não. Na verdade, quase toda. Estados são entidades ilegítimas, e não têm direito à região nenhuma. Mas, graças aos seus fuzis, mantêm-se os monopólios da força em seus respectivos territórios. De todo modo, por incrível que pareça, há ainda algumas regiões terrestres não reclamadas por nenhum estado. Tais regiões são consideradas terra nullius, o que significa terra de ninguém em latim. Em termos jus naturais, uma região que não tem dono pode ser apropriada originalmente. Isto é, alguém pode se apossar dela, misturando trabalho à terra, delimitando-a e defendendo-a. E por que não fazer isso em uma dessas terras de ninguém que hoje ainda existem? Em tese, isso é possível. Claro que, na prática, as coisas são bem mais difíceis. Mas não custa sonhar, né? Vou citar aqui cinco regiões que, até onde sei, permanecem como terras de ninguém. A primeira delas é a terra de Mary Bird, que ocupa 11% da Antártica. Com 1.6 milhão de quilômetros quadrados, uma área maior do que a Mongólia é a maior terra não reclamada do planeta. Há sete máfias estatais que reivindicaram partes do continente. Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Reino Unido. Nenhuma delas, contudo, reivindicou a terra de Mary Bird. Ela foi descoberta em 1929, quando Richard Bird, um comandante naval estadunidense, a sobrevoou, batizando-a com o nome da esposa. A terra de Mary Bird é uma região bem montanhosa, com cobertura de gelo de 4 quilômetros de espessura e em que a temperatura é sempre negativa. É uma área remota até mesmo para os padrões da Antártica e, por isso, não foi ainda reivindicada por nenhum estado. Uma segunda região são as Lagoan Isles, um conjunto de três ilhazinhas no meio de Bathings Pond, um parque de quatro hectares localizado em Portsmouth, Inglaterra. Diariamente, várias pessoas visitam o parque para se divertir e relaxar. Elas aproveitam para admirar o aprazível lago que fica no meio do parque. Nesse lago, há três ilhotas, completamente desabitadas. Em 2005, Lewis Robert Stevens descobriu que as ilhotas não eram oficialmente mencionadas como parte do Reino Unido. Stevens, então, mandou uma carta à prefeitura reclamando as ilhas e declarando-as o grão-ducado de Lagoan Isles. Ele desenhou uma bandeira, criou um brasão e até emitiu sua própria moeda. Entretanto, Stevens nunca misturou o trabalho à terra e parece ter desistido das ilhotas, de modo que elas continuam terra-núlios. Por falar em Reino Unido, um terceiro pedaço de terra não reclamada fica a 15 quilômetros da costa oeste da Escócia, no canal entre esta e a Irlanda do Norte. É uma ilha vulcânica, com 100 hectares, chamada de Elsa Crack. No século XVI, ela era usada como porto criado por católicos em suas missões. Desde então, a ilha foi passando de mão em mão até chegar ao seu atual dono, David Kennedy, o nono marquês de Elsa. A ilha tem uma fonte de água doce, mas não tem gás, eletricidade, esgoto e telefone. Tudo que existe lá são um castelo do século XVI em ruínas, uma cabana caindo aos pedaços e mais de 70 mil pelicanos. Em 2011, o marquês colocou a ilha à venda pela sua bagatela de um milhão e meio de libras. Se você tiver esse trocado dando sopa na sua conta bancária, por que não se tornar o décimo marquês de Elsa, hein? Mas e se você não curtir aquele clima frio e chuvoso do Reino Unido, por que não criar o seu ancapistão em um paraíso tropical? Belize é um pequeno país caribenho que faz fronteira com o México e a Guatemala. Ele se destaca por sua biodiversidade, que lhe confere uma posição chave no corredor biológico mesoamericano. Sua costa é pontuada por centenas de ilhas, uma mais paradisíaca do que a outra. A 12 quilômetros dessa costa fica a ilha de Northeast Cay, que, por algum motivo, permaneceu não reivindicada por Belize. Northeast Cay é uma ilha pequena, com menos de um hectare e sem nenhuma infraestrutura. Porém, ela tem belas praias e lindos corais, perfeitos para serem admirados em mergulhos. A ilha é particular e está à venda. Basta desembolsar meio milhão de doletas, que terá o seu ancapistão. A quinta e última região que quero citar aqui é provavelmente a mais famosa das terras de ninguém. Bir Tawil, que, em árabe, significa Poço de Água Alta. É uma região desértica, com dois mil quilômetros quadrados, localizada entre o Egito e o Sudão e não reclamada por nenhum dos dois países. Por que Bir Tawil se tornou uma terra nullius? Porque nada é simples em disputas entre máfias estatais. Em 1899, um tratado estabeleceu uma fronteira política entre o Egito e o Sudão. Porém, em 1902, um outro tratado estabeleceu uma fronteira administrativa entre eles. Só que as fronteiras estabelecidas pelos dois tratados eram discrepantes. Enquanto o Egito reconhece o primeiro tratado, o Sudão reconhece o segundo. A consequência dessa lambança é que Bir Tawil não é reclamada nem pelo Egito, nem pelo Sudão. Em 2014, um estadunidense chamado Jeremiah Hitton reivindicou Bir Tawil para si. Ele queria fundar ali o seu reino para tornar a sua filha Emily, então com seis anos, uma princesa de verdade. Belo e moral. Contudo, em vez de ser elogiado como um pai dedicado, Hitton foi acusado violentamente de colonialismo nas redes sociais. Se Bir Tawil lhe interessar e você não se incomodar com críticas desse tipo, saiba que a região é um dos lugares mais inóspitos do planeta. Sem gente, sem litoral, sem estrada, sem água e sem solo arável. Há um outro caso interessante de Terra Núlius, o de Liberland. Mas isso merece vídeo próprio. Agora me diga, se tivesse disponibilidade e condições financeiras, você tentaria criar o seu ancapistão em uma dessas regiões? Qual delas lhe atrairia mais? Por favor, escreva aí nos comentários.